O que é a nossa saúde? Não. Tem dois lugares que o indivíduo vai sem saúde. Para onde? Hospital e cemitério. Ninguém quer para lá tão cedo, não é verdade? Cemitério todos nós vamos um dia, mas não precisa ser agora. Em certa medida depende de como a gente cuida desse nosso patrimônio no dia a dia? Realmente? E o estresse, que é o assunto em pauta hoje, afeta negativamente a nossa saúde? Com certeza. Por quê? Foi o mal do século passado, é o mal desse e vai continuar sendo se não fizermos nada. Então, a gente vai hoje refletir sobre o que é o estresse, que impacto ele tem na nossa vida, quais são os principais sintomas e acima de tudo, dicas práticas de como minimizar o impacto negativo que ele tem sobre a gente. Aqui tem alguém estressado, gente? Sim ou não? Imagina. Querendo ou não, ele nos pega de jeito muitas vezes, não é? E a gente vai pensar, o estresse é bom, é ruim, é necessário, como fazer para conviver com ele, principalmente nós que moramos num grande centro, não é? Aqui temos o quê? Advogados, estagiários, pessoas de outra área. Quem é advogado? Quem é estagiário? Quem está tentando descobrir o que é? Olha, eu posso falar, hoje eu tenho muito mais empatia pela classe, pela profissão, que eu sou casado com uma advogada. Gente, a gente aposentou ela precocemente, porque tem estresse, gente? Toda área tem, mas o estresse ocupacional na rotina do advogado, acho que independente da área de atuação, é muito grande. E o estagiário de advocacia, tem estresse também? Ih, mais ainda. Não é mesmo? Então a gente vai ver o que o estresse, no que o estresse se constitui. Para ficar bem animado, quem quer uma dica prática de como combater o estresse? Bem rápida, todo mundo. Vamos combinar o seguinte? Será? Como minimizar o impacto do estresse? Sem deixar de ser advogado e sem deixar a vida. Tá certo? Porque muita gente, é uma colocação, pessoal, mas muita gente na hora do impacto que o estresse exerce sobre a nossa vida, sob estresse, sob quadro de depressão, a pessoa pensa até em deixar a vida. Não é verdade? Se você morrer, acabou o estresse? Acabou a preocupação, mas acabou tudo de uma vez. Acabou a saúde, inclusive. Então, primeira dica, gente. Vou combinar o seguinte? Quando eu falar todo mundo junto, vamos levantar os braços, bater três palmas e fazer assim com os dedos. Show estresse, tá certo? Show capeta da minha vida. Vamos treinar? Todo mundo junto, vai! Assim não espanta nem mosquito, sinceramente. Vamos com mais convicção. Com o inimigo em pauta, hoje é brabo, não é? Vamos lá, de novo, juntos! Show estresse! Ah, agora melhorou. Então, além do show estresse, como fazer de fato para espantá-lo na nossa vida? Primeira coisa, o que é o estresse? Estresse, ele é bom ou ruim, gente? Péssimo? Não, ele pode ser bom, sabia? Como assim? É, o estresse, bom? Como assim? A gente vai ver. Primeiro, vocês vão se surpreender. Primeiro lugar, o estresse é um mecanismo natural de adaptação, que é uma tendência que a gente tem em buscar o equilíbrio. Quando acontece alguma coisa extraordinária, o teu organismo busca se readaptar para atender essa demanda, essa emergência. Por exemplo, você está aqui e de repente, nossa amiga aqui, teu nome? Samanta. Gente, olha como a Samanta ficou. Tem até uma foto aqui. Samanta, pergunta retórica. A gente já sabe a resposta, mas eu vou perguntar. Você quis assustar a Samanta, mas assustou por quê? Porque vem o louco gritar na minha orelha, né Samanta? Eu, no caso, fui o agente estressor. A Samanta estava sossegada, prestando atenção, algo atirou do equilíbrio, tá certo gente? Em questão de milésimos de segundos, o organismo da Samanta se mobilizou para dar conta dessa emergência. Liberou a adrenalina, noradrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse, para colocar em estado de alerta, atenção. Esse é o mecanismo de estresse, o mecanismo luta e fuga, para dar a energia necessária para ela ou fugir ou lutar. Então o estresse guarda isso, é o mecanismo que te coloca em estado de alerta. Isso é bom ou ruim, gente? Mais que bom, é necessário. Por quê? Sem o estresse, a gente duraria um dia vivo numa cidade como São Paulo? Você vai atravessar a rua, está distraído, distraída, pensando na vida, pensando no amor. De repente, uma buzina, você assustou. É o estresse, salvou a tua vida. Você precisa, ainda mais no seu caso, como advogado, você tem prazo para cumprir? Se não tiver alerta, gente, o que vai acontecer? Perder o prazo, o estresse vai ser maior ainda, concorda, gente? Sim ou não? Para crescer na vida, para criar os filhos, para realizar os sonhos, precisa de uma certa dose de estresse? Sem estresse não tem desafio, sem desafio a gente não cresce. Pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal. Então, por isso que o estresse, além de necessário, ele é bom. Ele nos move, ele nos coloca no estado de alerta para reagir às demandas do dia a dia. Agora, detalhe, imagina se a gente estiver assustado em estado de alerta o tempo todo. Isso é bom ou ruim, gente? Aí que passa a ser prejudicial. Esse estresse que a gente falou, que é bom, que é necessário, tecnicamente a gente chama de eu-stress. O estresse ruim é o de-stress, que a gente chama popularmente de estresse. Quando você atingiu o teu limite, esse mesmo estímulo, essa mesma tensão que te impulsiona, vai gerar sintomas. Já pensou? A gente tenso o tempo inteiro? E muitas vezes não é isso que acontece? Sim ou não, gente? Quem tem ido dormir e acordado mais cansado? Distúrbio de sono. Ou quem nem dorme mais, pensando na dívida, pensando no relacionamento. Às vezes, uma sentença, você não tem controle. Agora, levar a sentença para a cama e continuar remoendo, isso é livre-arbítrio. Não é verdade? Então, muita gente a gente percebe que tem distúrbio de sono. Demora para dormir, quando dorme, aquele sono intermitente, não é? O sono picado, não relaxa, acorda várias vezes e acaba acordando mais cansado. Não é mesmo? Tem gente que dorme demais, pode o estresse virar um quadro de depressão também. Tem gente que come demais, come de menos. Então, quais seriam alguns sintomas do estresse? É importante a gente saber sobre isso, gente? Quando a pressão é demais, ela vai gerar sintomas. Quais seriam outros sintomas do estresse? Alguém lembra? Vocês falaram que estão estressados. O que mais? Isso, ansiedade. O que mais, gente? Depressão, cefaleia, dor de cabeça, problema gastrointestinal. Alguém tem gastrite? Gastrite, né? Às vezes se alimenta mal, passa muito nervoso, não é? A gastrite pode virar até uma úlcera. Câncer, problema de hipertensão arterial, problema cardiovascular. Tem atendido muita gente no consultório com problemas de labirintite. Em função de um quadro emocional, principalmente do estresse. Olha que interessante. O mundo roda. Perdeu o equilíbrio. Recentemente eu atendi um rapaz. Ele estava com um quadro de psoríase. Um quadro dermatológico. E labirintite. E no caso específico dessa pessoa, estava associado ao trabalho. A relação com o trabalho já tinha desgastado. Olha só que interessante, gente. Só o fato de ele tomar a decisão de mudar de emprego, os sintomas já redimiram. E realmente foi o que ele fez. Mudou de emprego. Não estou dizendo que seja o caso. Tem que analisar o caso particular de cada um. E em cada indivíduo o estresse pode se manifestar de uma maneira. Tem gente que vai engordar. Tem gente que vai ter dores gastrointestinais. Tem pessoas que vão perder a libido. O que é libido, gente? Pode falar. Isso. Desejo sexual. Já pensou? A confusão? De repente teu marido ou a mulher não quer mais sexo com você. Qual é a primeira coisa que você pensa? Sincera ou honestamente? Não necessariamente. Pode ser que seja verdade, né pessoal? Mas não necessariamente. Às vezes a pessoa está com um quadro de depressão, de estresse, perde a vontade de viver. Quem dirá a vontade de ter relação sexual? Muita gente desenvolve um quadro de diabetes. Por que, gente? Está muito associado ao estresse hoje em dia. O que é o estresse? Não é mecanismo de defesa? Você não precisa de energia para ser colocado em estado de alerta? Qual que é a energia da nossa célula? Glicose e oxigênio. O teu pâncreas e o teu fígado pegam reserva de gordura, jogam na corrente sanguínea. Olha só. Mais açúcar na corrente sanguínea. Outro dado. O excesso de adenalina, que é liberado, que a gente está estressado, que deixa, como aconteceu com a nossa amiga, né? Deixa você tenso, deixa você coração acelerado, não é? Dificulta a ação da insulina. Insulina ineficiente. Mais glicose no sangue. O que acontece? Diabetes. Alguém é diabético aqui? Tem parentes diabéticos? Convive com o diabético? Então, acontece, né, gente? E voltando, se o senhor me permite, voltando à questão do diabetes, até pessoas que não, a estatística do diabetes tem subido assustadoramente. Por quê? Pessoas que não têm o fator hereditário em função de hábitos do mundo moderno, como estresse, má alimentação e sedentarismo, estão desenvolvendo a doença. Imagine quem já tem o fator hereditário. Então, cada um, uma coisa a se ressaltar aqui, olha, bruxismo, o que é bruxismo? Tem gente que parece que rosa na noite, de tanta tensão, acumula tensão à noite. Olha que interessante, tem até problema de ATM, trava de tanta tensão. Depressão, síndrome do pânico, perda de memória, dificuldade de concentração. Então, pensa, porque o teu organismo vai reagir de uma maneira particular para lidar com esse excesso de tensão. Não espere adoecer, gente. Que normalmente, quem diagnostica o estresse? É a própria pessoa? Deveria ser, mas quem que é? O teu colega, teu familiar convive com você. Papai, mamãe, você anda muito estressado. Só briga com o marido, com a mulher, não é mesmo? Ou o teu colega de trabalho. Amigo, você está estressado. O que ele responde? Eu estressado? Ele é a própria imagem do estresse, não percebeu. Ou então, além, quando você já adoeceu um profissional da saúde, vai diagnosticar os sintomas. Tá certo? Então, para essa rotina estressante, identifica. Aonde que está o estresse? Quais sintomas que eu estou desenvolvendo? Será que é estresse? Que foge do meu parâmetro. Por exemplo, você é uma pessoa calma, anda muito nervosa, muito tensa. Opa! Algo está acontecendo. Ah, o fulano de tal está muito mal-humorado. Pode ser estresse? Depende, porque tem gente que nasceu do avesso, não é? Tem gente que é mal-humorada por natureza. Conhece alguém assim? Então, nesse é normal ser mal-humorado. Tem gente que é mais antissocial. Agora, tem pessoas que são extremamente sociáveis, mas sob quadro de estresse, ela não quer ver ninguém mais pintado na frente. É o indício que ela pode estar em desequilíbrio, gente? Sim ou não? Então, dica principal, gente. Se conheça. Conheça as pessoas próximas a você. Porque só assim você vai perceber, parando a tua rotina, que se deixar o mundo te engole, não engole? Essa rotina que é estressante, esse mundo que gira muito rápido, parar e pensar nisso. Se conhecer, conhecer o mundo à sua volta. Só assim você vai ter condição de não ser pego de surpresa. Então, pensa a respeito. Qual que é o nosso lema mesmo para espantar o estresse? Todo mundo junto? Maravilha. Porque se você não conhece, não sabe identificar, você fica, show estresse, show estresse, show estresse. Estresse é só de pensar. Tem que saber se ele está vindo. Então, de onde que viria o estresse, pessoal? Vamos pensar a respeito. Quais os fatores que geram o estresse? Está ligado ao trabalho? A tua vida pessoal? As duas coisas? Está trabalhando e estudando ao mesmo tempo? De repente, está passando uma crise conjugal, acabou de se separar, perdeu um ente querido? Está numa dúvida existencial? Não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se faz uma pós-graduação, se tem mais um filho? Olha quantas questões que podem levar a gente a um estado de desequilíbrio, que caracteriza o estresse. Então, se questiona, o que está gerando esse desequilíbrio na minha vida? Fazendo literalmente com que eu perca a cabeça. Olha só. Então, duas coisas em comum no estresse normalmente. Os fatores de agentes estressores, a gente deu um exemplo aqui do susto, e a gente pode citar o judiciário, pode citar a esposa, pode citar a sogra, o marido, o salário, não é? Vários fatores. A gente vai citar alguns deles hoje. Geralmente, eles estão ligados à mudança e perda de controle. Quando a gente sente que a nossa vida está fora do nosso controle, que ela é determinada por alguém ou por uma circunstância, gera muito estresse, gente? Concreta ou simbolicamente, perder o controle é o que mais gera estresse hoje em dia. Se sentir refém de uma situação e mudança em geral. Mesmo uma mudança boa. Por exemplo, casamento é uma coisa boa? Depende. Casar com a pessoa certa é uma maravilha. Casar com a pessoa errada é dormir com o inimigo. É ou não é, gente? Eu sou casado, vai fazer 10 anos e eu paraíso, gente. Minha mulher é maravilhosa, só melhorou minha vida. Agora, com a pessoa errada, deve ser um inferno mesmo. Né, gente? Mesmo casamento. Alguém está com casamento marcado? Vai casar? Não? Ninguém? Vai amarrar? Olha só, gente. Outra pergunta. Promoção. Alguém foi promovido recentemente? Não também? Falta de promoção, gera estresse? Vou dar outro exemplo. Quem tem filhos? Levanta a mão. Criança, né? A criança demonstra muito abertamente suas emoções. Promete alguma coisa para o teu filho. Ó, a mamãe vai te levar passear no sábado. Como é que está a criança na quinta-feira? Ansiosa, não dorme, te pergunte cinco, cinco minutos, não é? Minha sobrinha gosta muito de doce. Você chega com uma bala para ela, como é que a bichinha fica? Até estressada. Não é? O que eu estou falando nisso? Coisas boas, até mudanças que a gente interpreta como positivas. Pode gerar altos graus de estresse? Pode também. Porque esse mecanismo de alerta, de luta e fuga, teu corpo não interpreta se aquele agente estressor é bom ou ruim na sua mente. Te coloca em estado de alerta. Isso pode gerar estresse. E no nosso mundo moderno, tem muitos fatores desses que geram estresse na nossa vida? Sim ou não, pessoal? O que gera estresse? Vamos citar algum. Trânsito, imagina, né gente? Trânsito. O que mais? Internet? Televisão? Chefe? Falta de dinheiro? Qual o nome do senhor? Laurindo? Alvino. Gente, aqui ninguém tem esse problema. Gera estresse? Tanto é que recentemente a gente lançou um CD que chama Saúde Financeira. Como impactos no bolso, gera impactos na saúde também. Segundo a escala americana de psiquiatria, o principal fator que potencialmente mais gera estresse é morte, por ordem. Morte de filho e morte de cônjuge. Só que o brasileiro, em sua maioria, elenca como principal fator de estresse qual? É isso, Alvino. Falta de dinheiro, dívida, não é? Tira o sono, gera preocupação, tira o conforto. É ou não é, gente? É um grande fator. Outro fator, falta de tempo. Quem aqui tem um sonho de consumo de um dia unibanco? O que é isso? 30 horas. Hoje nem tem mais unibanco, né? Para dar tempo de tudo. Para trabalhar, para curtir a vida, ter prazer, ter lazer. É ou não é, gente? Quem que gostaria de um dia de 40 horas, 60 horas? Mara. Tem gente que se tiver 60 horas vai trabalhar ainda mais. Vou ser sincero com vocês, como eu estou dizendo até agora. Não existe falta de tempo. Existe o quê? O tempo é o mesmo para todo mundo, democraticamente. Falta de prioridade. Oi? Exatamente. Como gerenciar o tempo? E gerenciar de acordo com uma escala de valores, de prioridade. O que você opta por livre-arbítrio? Como você vai usar esse tempo? Tem gente que vende 16 horas o seu tempo diário para uma empresa. Não é? Nem tempo para dormir tem. É opção pessoal. Não é mesmo? Vou repetir, não falta tempo. Falta usar, gerenciar melhor esse tempo. Outro fator característico do mundo moderno que a gente citou, estresse financeiro. Tem gente que se desespera. O principal ponto aí, gente, matemática financeira, básica. Para ter sucesso financeiro, você não pode gastar mais do que ganha. Não é isso? Equação simples. Mas por que as pessoas não fazem isso e se enfiam em dívidas? Por quê? É mais uma questão psicológica que econômica. Por quê? Não controla o desejo. O mundo está cheio de ofertas para a gente consumir? É, as pessoas confundem renda com crédito. Você tem crédito do cheque especial, tem cartão de crédito, mas se você gastar a mais do teu padrão, você vai se colocar numa situação delicada, gente. É ótimo consumir? É ótimo. Todo mundo gosta de conforto, não gosta? O dinheiro é ótimo, permite muitas coisas para a gente. Mas se você não tiver o padrão de renda compatível com o teu gasto, vai ter dívida, vai ter... Daí, consequentemente, vai ter estresse, depressão, problema de autoestima, problema de relacionamento. Eu já vi muito casamento acabar por causa de dinheiro. Tanto pela falta, como pelo excesso. Acreditem nisso, pessoal. Então, o estresse está ligado aos finanças também. A violência, principalmente nos grandes centros. Não sei se vocês sabiam, criança tem estresse. A criança brasileira é a criança mais estressada do mundo, estatisticamente. E um dos fatores é esse, educação e violência. Depois, quem quiser, no nosso livro de estresse, tem um capítulo que fala de estresse da infância, de como controlar os fatores que dependem da gente no estresse. Tá certo? O que mais? Vocês citaram o teu nome? Isso, teu nome? A Miriam citou. O trânsito, né? Olha só. Isso aqui, estação da C, horário de pico. É ou não é, gente? Não é no Brasil ainda, mas logo, logo chegamos lá. Se não mudar radicalmente a nossa situação de transporte público. Fator que vocês citaram também. Tecnologia. Computador gera estresse? Pode gerar. Olha quanto conforto a gente tem. Só que em vez de facilitar a nossa vida, pode gerar estresse. Percebeu que a gente acaba até trabalhando mais em função da tecnologia? Eu tenho paciente que é gestor de empresa e reclama que está estressado porque o chefe liga de madrugada, fim de semana, de noite. Mas por que o celular estava ligado? Será que precisa ficar no e-mail o tempo inteiro, conectado o tempo inteiro? Eu atendo um rapaz que ele é dependente de internet. A gente trata como dependente químico. Ele dormia com o computador ligado fazendo download de programa, acordado de madrugada. Preciso entrar no meu fotologro, no meu orkut, estão mandando uma mensagem para mim. Fica o celular ligado, apita, a pessoa acorda. Conhece alguém assim? Dependente daquilo. Tem gente que é dependente do celular? Pensa bem. Você vai identificar alguém nessa história aqui. Toca o celular. Chamada não atendida. A pessoa estressa. Ai, que raiva, queria saber quem está falando. A curiosidade mata. A ansiedade mata. Eu não é. E se esqueceu o celular em algum lugar? Dez chamadas não atendidas. A pessoa entra em colapso. É verdade ou não é, gente? Daí fica ligando. Já recebeu uma chamada. Olha, ligaram para esse número. Quem está falando? Se você ligou, você tem que saber. Não foi você que me ligou? Não é, gente? Será que não pode esperar? Se é tão importante, a pessoa vai retornar a ligação. A tecnologia é fantástica, gente. Só que a gente tem que usar nosso serviço. E não para ser mais um agente estressor entre tantos que nos cercam. Pensa a respeito disso. Você usa a tecnologia ou é usado por ela? Você usa o dinheiro a teu favor ou já virou escravo dele? Pensa a respeito, gente. Qual que é o nosso leão mesmo para espantar o estresse? Todo mundo junto? Maravilha. Então, outros fatores estressores. O trabalho, gente. Que dá dignidade para a gente, dá nosso sustento, dá até prazer. Mas, estatisticamente, em média, 80% dos casos tem sido fonte de estresse. Por quê? Horas. Em termos de tempo semanal, de horas semanais. Onde a gente passa mais tempo? No trabalho e atividades ligadas a ele, não é mesmo? Está natural que tenha bastante estresse. Que fatores geram estresse dentro do trabalho, gente? Alguém já se identificou com essa imagem aqui? A carga de trabalho, fusões da empresa, às vezes depender de áreas que não estão no seu controle, não é mesmo? O que mais que gera estresse no ambiente de trabalho? Falta de reconhecimento? Não só financeiro, mas em termos pessoais também. O que eu vejo que afeta muito o colaborador de uma corporação e um profissional liberal, que não é reconhecido pelo seu trabalho. Acontece muito com o funcionário público. A pessoa parece que está nadando contra a maré. Ela faz, começa com um gasto total. Daqui a pouco, foim, 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 e até que murcha. Não é? É fazer uma leitura, porque tem gente que acha que se dedica. E não se dedica. Tem gente que se dedica, mas usando errado, com as ferramentas erradas. Todo dia faz um curso de inglês e a empresa. Vou dar um exemplo hipotético, Gustavo. Não é aquela ferramenta que vai fazer quando ela tem sucesso profissional. E, de repente, você tem que ler claramente, conversar com os colegas, ser bom em relação interpessoal, conhecer a empresa, conhecer o mercado, para saber se realmente tem lugares que, por mais que você se dedique, não vai para frente. Ter a sabedoria e o discernimento de mudar de área, mudar de empresa. De repente, Gustavo, dentro daquela corporação ou daquela instituição, nessa área não vai ter chance de fazer carreira ou de ser reconhecido em função da cultura da área, da empresa ou de um gestor em particular, mas, de repente, na mesma corporação, mudando de área, as coisas fluam. Então, tem que fazer um diagnóstico bem preciso a respeito para identificar. Respondeu a tua pergunta, Usa? Mas o importante é você ter esse reconhecimento, sentir que tem valor, que muita gente acredita, porque um chefe não dá valor, porque uma instituição não dá valor, a pessoa também acha que nunca vai conseguir. Afeta a autoestima. Daí estressa. E outra coisa, como o ser humano moderno coloca um peso muito grande no papel profissional, se perde esse reconhecimento. Se o trabalho murcha, acontece o quê? Fica isolado e restrito ao trabalho, pessoal? Sim ou não? Ou contamina as outras áreas da vida da pessoa? Contamina, às vezes, o papel de pai, de mãe, de marido, não é? Mata os sonhos da pessoa, a pessoa acaba se acomodando. Isso é muito prejudicial. Então, em primeiro lugar, para ter reconhecimento, que isso acho que é uma questão de tempo, se você é competente e se esforça da maneira correta, você tem que gostar, ter prazer no teu dia a dia. Você tem satisfação? Você pensa que o meu trabalho é fácil também? Não é? Tem os seus pontos de estresse. Mas eu amo a minha profissão. Eu adoro gente. Eu gosto de poder atender as pessoas na intimidade e, às vezes, que estão com a saúde muito vulnerável. E poder ajudar de alguma forma. Eu gosto de estar aqui com vocês, no final de um dia de trabalho, de poder passar alguma mensagem que pode agregar, pode fazer diferença na vida de vocês. Eu faço da minha profissão a chance de fazer diferença na vida de outro ser humano, de outro irmão que está do meu lado. Isso me dá um prazer, me dá uma satisfação que não tem preço. Não tem um horário que pague isso. Tá certo? Por mais que eu seja remunerado. Isso me dá prazer. Então eu estou na profissão certa. Meu dia a dia fica muito menos estressante. E você? No teu dia a dia, parece um fardo? Quando você acorda e fala, que bom, vou trabalhar, vou exercer minha profissão, ou não, nem durmo em função disso. Ou então, ai, pra que eu vou pra aquele lugar lá? Vou pro inferno abraçar a capetadoria? Não vou não, né? Me deprime, estressa, ninguém me reconhece. Por mais que eu me esforce, não é? Opa! Faço um diagnóstico. Onde está errado? É comigo? Com a empresa? Pensa bem, gente. Você tem satisfação em viver? Em trabalhar? Se não dá no momento pra ter satisfação no trabalho, sublima. Coloca o teu ser em outra. Faça teu trabalho com competência. Faça tua parte bem feita. Mas coloca energia numa ação social, na tua vida pessoal, familiar, num hobby, num projeto de vida, num plano B. Mas não perca a satisfação. Porque se você não tiver prazer em viver, a toca. Pensa a respeito disso, gente. Sincera. É, tem muito zumbi hoje em dia, que continua vivendo, mas deixou de existir, como desejo, no sentido psicanalítico, como ser humano. Como ser. Pensa bem, você vive ou já morreu? Está um morto vivo. Está indo pela onda só, pelo sabor das marés. Pensa a respeito disso, que é muito sério. Outra coisa importante. Hoje, na maior parte dos lugares, é um acúmulo de funções e uma sobrecarga de trabalho, não é? Antigamente havia três pessoas pra exercer uma função. Hoje é uma pessoa pra exercer no mínimo três funções. A sobrecarga de trabalho é muito grande. Alguém já se sentiu assim? Sobrecarregado? Bem, ele não precisa ser estagiário, não, né? Todo mundo. Augusto, também é situação pior, porque além de eu ter uma carga pesada, meu colega devia ajudar a sentar na carroça. Tem que puxar ele também, né? Trabalho sozinho. Trabalhar sobre pressão é uma característica do mundo moderno. Alguém já se sentiu assim? Pressão física e pressão emocional também. Não é, gente? Então, é contingência do mundo moderno. E relacionamentos interpessoais, relações conflituosas. Tanto é que depois do livro de estresse, eu resolvi escrever também sobre relações interpessoais. Como isso pode ser fonte de alívio ou fonte de estresse. Há muito ruído na comunicação, gente? Sim ou não? Muito estresse. Oi? Ah, eu estou falando na comunicação aqui. Também, né? Deu um pouco de chiado. Olha só, da mesma forma, pensa bem. Boa observação. Estava falhando aqui. E na nossa comunicação interpessoal no dia a dia? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o colega de trabalho. Há muito ruído? Fica difícil escutar? Fica. Daí a relação é conflituosa. E daí gera estresse também. Detalhe importante. Alguém quer citar outros fatores que geram estresse na tua vida? Vai pensando. Faça uma lista, gente, do que estressa. Os agentes estressores em si. Agora, o pulo do gato, gente. Vamos começar. A gente apresentou o problema. Vamos começar a resolvê-lo. Além do agente estressor em si, uma coisa muito importante é a percepção do estímulo. Por quê? Sempre vai ter estresse. Por exemplo, trânsito. Se você não se adapta ao trânsito nos grandes centros, ou você muda da cidade ou muda da cidade. Por quê? Vai tendência só piorar. Só que se você for para o interior, não vai ter o trânsito, mas vão ter outros fatores. Outro dia, numa palestra, uma senhora que é do interior do Paraná, ela deu um exemplo muito bacana em relação ao trânsito. Ela falou, Augusto, eu não supondo o trânsito. Mas eu opto por continuar. A minha cidade lá do Paraná não tem isso. Mas eu opto por continuar morando em São Paulo. Por quê? Se eu voltar para lá, não vai ter o trânsito. Mas eu não vou ter oportunidade profissional que eu tenho aqui em São Paulo. e a monotonia da cidade vai me estressar. Também não vou ter oportunidade cultural. Então eu prefiro aguentar esse agente estressor, mas ter as outras coisas que me beneficiam também. Então é qual agente estressor você tem que escolher que tem menos impacto na sua vida. E uma questão importante, obrigado. É como você... Ah, melhorou, né? É como você interpreta esse estímulo individualmente. Pensa bem. Olhando aqui para o aquário, o gato e o neném estão imaginando a mesma coisa? Com certeza não. Da mesma forma, o salário que você recebe. Tem gente que agradece. Obrigado, senhor. É honesto, é digno, é pouco, mas é honesto. Vou procurar melhorar. E tem gente que recebe o mesmo salário. Essa aqui, ó. Ó o meu nenente aqui. Acabou. Salário ainda tem mês para correr. Não dá para nada. Amaldiçoa em vez de abençoar. É ou não é? O mesmo estímulo tendo impacto. O mesmo agente estressor. Impacto diferente, indivíduos diferentes. O trânsito. Você mesmo. Não tem dia que você está uma maravilha. Está bem, está bem humorado. Você sai na rua, parece que está todo mundo te paquerando, se sente bem. Não, alto astral. Nesse alto astral, qual o impacto que vai ter o estresse? Pensa bem. Tem dia que te xinga, buzina, você passa. E tem dia que você... A mesma pessoa. Imagina para indivíduos diferentes. Por quê? O estresse tem a ver, além do agente estressor em si, com o aspecto individual. O susto que eu brinquei com vocês. Tem gente que pula. Tem gente que nem se mexe. Um cardíaco pode morrer com o mesmo estímulo. Tem pessoas que correm um quilômetro na casa dos três minutos. Não é um atleta de ponta. Tem gente que nem uma hora corre um quilômetro. Tem pessoas que são mais tolerantes à frustração, a não, são mais calmas. Tem gente que é mais ansiosa por natureza. Tem gente que é mais mansa. Tem gente que é um barril de pólvora pronto a explodir. Conhece pessoas que têm pavio curto? Imagina. Coisa de gente que nem pavio tem. Qualquer coisa, pim, estoura. Essa, como o limiar de estresse é pequeno, qualquer coisa leva ao limite, o stress vira de stress. Então, estresse tem a ver com a tua capacidade de retomar o equilíbrio. Quanto mais rápido você se adaptar, menor vai ser o estresse. Percebeu? E terceiro fator. O estresse tem a ver com o quê? Então, só retomando o ponto da característica individual. Limite, gente. É como se tivesse uma curva de estresse. Até a subida da curva, a tensão vai ser necessária, positiva. Chegou no limite, a mesma tensão gera doença, gera sintoma. O limite é individual? É individual. E todos temos limites? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque um paradigma do mundo moderno, que vendem para a gente, e muitas vezes a gente compra, é que a gente não tem limite. Tem que ser perfeito, tem que fazer tudo com a perfeição. Excelência é diferente de perfeição. Perfeito, só um. Não é? Faça bem. Mas tem gente que se cobra demais, é perfeccionista. Tem dez coisas boas e uma errada, ela foca na coisa errada. E se chicoteia, e se penitencia, e sofre com isso. Sofre por não ser perfeito, não por errar. Eu acredito, tem gente que acha que é super homem, super mulher. Eu encontro gente que acha que é Deus. Mas, a gente cruza com certas pessoas, que acham que é melhor que Deus. Conhece alguém assim? Que é mais perfeito que Deus. Limite, o Todo-Poderoso, limites todos temos. E querendo ou não, uma hora o mundo vai te colocar frente a esse limite físico, emocional, social. Então pensa a respeito disso. Qual é o teu limite? Gente, se você se conhecer, identificar e aceitar essas limitações, você vai estressar muito menos. Pensa a respeito disso. Porque o grande impacto do estresse, todos temos limites. Em grande frequência, em alta intensidade, gera estresse. Por melhor que você seja. E outro fator, é se o estresse vem de dentro ou de fora. Qual é o maior impacto que exerce sobre nós? O fator interno ou externo, gente? Externo, sempre vai ter fatores externos, mas por incrível que pareça, o que mais gera estresse, é o interno, como a gente lida com esse estresse. Pode ver, antigamente, o que estressava os nossos ancestrais, os homens da caverna? Fatores, falta de comida, percorrer grandes distâncias. Você não só não tinha comida, mas o ser humano, o homo sapiens, era presa de outros predadores. É ou não é, gente? É frio, calor. Hoje, se você for pensar, o que gera estresse na nossa vida? São fatores que ameaçam diretamente essa vida? Como os homens da caverna? Na maioria dos casos, não. Tanto é que são os fatores que mais geram estresse. Quando a nossa vida está em risco, efetivamente. Por que que a gente, no trabalho, que é um grande fator, grande foco de estresse, quando a nossa vida corre risco de fato? Quando perde o emprego? De morrer de fome, de morrer de inanição, que é uma ameaça direta à vida? Pode ser, mas a longo prazo. Tem isso também. Ameaça física, né? Necessidade primária na pirâmide de Maslow. Só que detalhe, gente. Pensa bem, a maior parte é o medo do quê? Quando perde o emprego. De não se recolocar. De morrer de fome. De não ser aceito, de passar vergonha. A gente tem medo de que os filhos morram. Medo de falar em público. Medo de não pagar as contas. Eu não é. Percebeu que são coisas emocionais. A gente que coloca a causa e o efeito. Percebeu? Como diria o Shakespeare, as coisas raramente são boas ou más em si. Nosso medo é quem as faz assim. Na perda de emprego tem gente que vai sofrer, que não vai conseguir se recolocar pelo pavor que coloca. E tem gente que vai ver como oportunidade de mudar a vida, de crescer. Olha só. Dá para visualizar essa imagem? Tem um sujeito aqui no barco, tranquilo, que tem embaixo do barco. Tampouco não dá para ver? Está claro? Tem como apagar? Daí fica ruim para filmar? Tá. Mas aqui, gente, tem um tubarão enorme. Normalmente esse tubarão existe de fato? Ou é uma sardinha que a gente aumenta? Tem momentos na vida que a gente está a deriva no mar cheio deles. Mas a maior parte do tempo, a gente potencializa as coisas. E sempre quando você imagina, é de uma forma terrorífica ou não é? Quando você pensa no futuro, você pensa no lado positivo ou negativo? O que você foca? O ser humano, a gente deveria focar no positivo, mas o ser humano normalmente foca o lado negativo. Então o estresse, a maior parte, olha só, é a gente que cria. Ou seja, a gente potencializa esse fator. Concorda, gente? Sim ou não? Se alguém discordar, pode falar. O fator real sempre vai existir. Então, se depende da gente, é bom ou ruim? É ótimo, porque o outro a gente não controla. A gente é passível de mudança. O nosso comportamento. Então, outra dica, diferenciar o que está ao seu alcance, o que você controla e aquilo que você não controla de fato. E tentar mudar o que depende de você. Então vamos pensar nisso? Coloca o nosso leão mesmo, todo mundo junto? Show! Maravilha! Então agora, dicas práticas para a gente espantar o estresse, o que a gente pode mudar? Em primeiro lugar, a curto prazo do nosso comportamento para melhorar a nossa qualidade de vida. Tá certo? Uma pergunta, gente. Quem acha importante a atividade física para ter saúde, para combater o estresse, levantar a mão? Todo mundo, né? Quem faz atividade física regularmente? Olha, parabéns para quem faz e parabéns para quem teve humildade de abaixar a mão. Tá certo? Quem joga bola, bicicleta uma vez por semana, corre no parque, é atividade física? Não é atividade física uma vez por semana. Tá certo? É muito bom para lazer, faz bem também, mas atividade física, segundo especialistas, pelo menos quatro vezes por semana, meia hora por dia. Augusto, eu não vou arrumar tempo? Dinheiro para fazer tudo isso, né? Academia, tempo para andar, para correr, para jogar bola. Gente, você tem que fazer uma atividade que seja regular. Você exige tal, um pouco a cada dia. Pensa bem, você vai jogar bola uma vez por semana, vai correr no parque tudo o que você não conhece a semana inteira. Tem um colapso lá, tem uma contusão. É ou não é? Tem que se condicionar. Como que a gente faz isso? Caminhar. É uma atividade física? Caminhar 30 minutos por dia, mas tem que ser num ritmo acelerado. Não é só ir lá, 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 pensando na vida, né? Tem que sentir seu corpo, você exige tal, de preferência com a roupa adequada, calçado adequado, não é? Quem trabalha de ônibus ou de metrô? Desce um ponto antes e anda. Ai, Augusto, vou ter que acordar mais cedo, tem que pagar um preço. Aí eu trabalho de salto. Falei minha esposa advogada, de escritório aqui no Viador do 9 de Julho, vinha a pé para o fórum. O que ela fazia? Você nunca viu uma louca aqui no centro de taia e tênis, sapato baixo? Vinha com o sapato baixo, andava seus 10, 15 minutos, chegava na porta do fórum, botava o salto, tuque, 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 ia fazer sua audiência lá elegante e fez o seu exercício. Agregou valor, caminhou. Olha que interessante, gente. Outro dia eu falei isso numa empresa, desce um ponto antes, a mulher ficou brava. Ai, essa vida é difícil. Eu trabalho à noite, é que é perigoso, se eu descer um ponto antes, você está saltada. Verdade? E a senhora falou, verdade. Eu falei, melhor ainda para a senhora. De tanto correr do ladrão, vai entrar em forma mais rápida. É claro que é brincadeira, não necessariamente. Você tem que ver o que se adapta à sua rotina. Você prefere fazer atividade física de manhã? Ah, prefiro que eu estou mais disposto. Ah, estou com muito sono. Prefiro ao final da tarde. Ah, final da tarde, estou cansado. Ah, não aguento. Não é? Então tem que ver o que se adapta a você. Se é um esporte coletivo, se é um esporte individual, uma atividade individual. O que tem mais a ver com você? Outro dia eu encontrei uma amiga minha, ai Augusto, pior dia da semana eu digo que eu vou para a natação. Ai, que coisa ruim aquilo lá. Coisa monótona. E fala que não tem cloro na água, tem sim. Olha o meu cabelo como está. Estressada já. Não estou entendendo. Sequestraram tua filha, obrigaram você a nadar? Não, eu que escolhi. Então vamos te internar, porque não é possível. A pessoa pode escolher e escolhe uma coisa que não gosta. Tem sentido. E quantas coisas, não é? Mas tem gente que é masoquista, mas tirando que gosta de sofrer. Tem gente que paga academia, paga para sofrer, que vai lá, meia orgisteira, fazer bicicleta. Que coisa chata. Parece que vai para o campo de concentração. Não para a academia. Vai porque o médico mandou, porque o marido, a mulher mandou, porque está na moda. Não tem prazer. Então de preferência, concilie a atividade física com satisfação pessoal. Faça uma coisa que realmente você goste. Invista tempo, invista energia nisso, agregue valor. Está certo, gente? E dentro dos seus limites. Não se compara com ninguém. Porque o chumbo no dia a dia é grosso. Dá para ver essa imagem? O traficante ao redor, cheio de balas. Cheio de buracos de balas, mais precisamente. A nossa pauleira, a nossa rotina é pesada no dia a dia, gente? Alguém já teve uma gripe brava, daquela que derruba e teve que trabalhar mesmo assim? É mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. A mesma analogia. Quando você está com a tua resistência física baixa, a mesma pressão, a mesma carga de trabalho, a mesma rotina te estressa mais ou menos? Mais. Porque o limiar está baixo. Então, a dica é essa. Já foi comprovado que atividade física é tanto bom como prevenção do estresse como para recuperar quem está estressado. Então, se não faz, procura fazer. Arrume um tempo. Se falta, vou repetir. Não falta tempo, falta escolha. Se hoje falta tempo para você se alimentar direito, cuidar de você, ter prazer, ter lazer, fazer atividade física, dormir, repensa a tua vida. Está certo? Que só assim você vai poder espantar o estresse. Trabalhou demais. Fez atividade física demais. O corpo necessita também de descanso. Quantas horas por dia ou por noite de sono? Em média, 8. Por quê? Lembra que é individual? Tem gente que dormiu 5? Está refeito. Tem gente que precisa... 8 não são suficientes. A pessoa precisa de 10, 12, 14, algum dia. Precisa de 24 horas de sono por dia. Não, daí já passou do limite. Não dá pra dormir. Daí já está estressado. Não dá pra dormir o dia inteiro, né, gente? Mas precisa descansar. Precisa se alimentar bem. Precisa relaxar. É ou não é? No dia a dia. Está muito tempo. Faça um alongamento. Trabalha muito sentado. Faça uma ginástica laboral. Dá uma volta. Relaxa. Fundamental relaxar durante o dia e ter válvulas de escape também, né, pessoal? Relaxar mentalmente. Fundamental isso aí. Se alimentar bem. A gente é aquilo que a gente come. E as pessoas se alimentam bem ou mal? Dependendo do teu hábito alimentar, você corre até risco de morte. Olha só. Você se alimenta bem ou mal? Também é uma coisa que diminui a curva de estresse. Diminui a resistência. Respirar. Tanto no sentido fisiológico, no oxigênio que entra nas nossas células, como no sentido metafórico. Ter uma válvula de escape. Ter uma pausa. Tirar o pé do acelerador, gente. O que acontece com a panela de pressão? Ligada, entupiu a válvula. Vai acontecer o quê? Explode. A gente também. A gente é uma máquina. Perfeita. É ou não é, gente? Então quem trabalha demais, de vez em quando tira umas férias. Tira o pé do acelerador. Quem não trabalha muito, trabalhar de vez em quando para não estressar o colega. Está certo? Tem uma forma de lazer. Vou te perguntar. Você sabe o que você gosta? Importante. Por quê? Tem gente que não sabe. Não pensa. Que nem diz o caipira, veve por viver, né? Vai vivendo. Vai vivendo que nem zumbi. Vai vivendo lazeca pagodinho. Como é isso? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para onde a vida está te levando? Você quer ter o controle da tua vida ou quer o sabor dos ventos e das marés? Lembra que perda de controle real, simbólica, é um dos fatores que mais gera estresse. Mas a gente precisa. Por isso que eu te perguntei. Parece uma pergunta ingênua, mas é muito séria. Você sabe o que você gosta? O que te dá prazer? O que estimula? O contrário? O que desestimula? O que te gera tensão? Então, se você sabe isso, já respondeu essa pergunta, você tem feito coisas que te dão prazer ultimamente? Tem tido tempo de relaxar? Tem tido tempo para você? Para as coisas que lhe são caras? Pensa a respeito. Você gasta a parte do teu dinheiro para te presentear? Que parte de dinheiro que sobe, Augusto? Estresse financeiro, né gente? Você faz coisas por você e por aqueles que você considera importante? Pode ser um prazer. Quem gosta de ir pra praia? Levanta a mão. Eu gosto também. Quem não gosta? Tem gente que não gosta. Tem alguém aqui que não gosta? Prefere ir pro campo? Por que tem gente que não gosta de ir pra praia? Pelo amor de Deus, Augusto, vai pra praia no fim de semana, pega tudo lotado, né? Areia grudando no corpo, assar protetor solar, aquele calor, criança indo pro fundo do mar, meu filho, você vai se afogar, volta aqui, estresse só de pensar. Quero milho verde, água de coco, sorvete, o bolso queimando dinheiro, a pessoa estressando. Aí chega em casa, 10 pessoas pra tomar banho no banheiro só, o marido aí tá cheio de caipirinha na cama, cheio de areia. Ah, estresse só de pensar. Não pode, tem que relaxar. Outra coisa, tem que relaxar e relaxar. De repente, se levar o notebook dá prazer e ajuda a relaxar, ótimo. Mas tem gente, eu tinha uma imagem, acho que não tem aqui, que é como se fosse pra piscina de terno e gravata. É adequado? Tem gente que tá no fim de semana, churrasco com a família, tá pensando no trabalho, no problema, naquilo, tá lá pensando no judiciário, o juiz na praia relaxando. E daí, a pessoa estressa, só de pensar, não consegue relaxar. Não é? Tá pensando na segunda-feira. Estressou. Não é? Então, relaxar, tem gente que sair de feira, só tá mais estressado. Eu não ia, gente. Então, lazer é lazer, trabalho é trabalho, tem que ser uma válvula de escape que te dê prazer, que te complete. Dica definitiva pra combater estresse. Autoestima. Que autoestima, gente? Amor próprio. Você se amar. Se você não se amar, não amar a sua vida, não se der valor, quem vai te dar valor? A vida não vai ficar muito mais estressante? As pessoas têm uma autoimagem positiva, vivem mais, vivem melhor, se estressam menos. Eu queria fazer uma pergunta, outra pergunta, aliás. Quando você acorda de manhã, você mais agradece ou mais reclama? Mais louva ou mais amaldiçoa? É uma boa medida pra ver tua autoestima. Só agradeça. É sinal que você se ama, você se valoriza. Se valoriza, gente. A autoestima tá no cerne de tudo. Agora, a autoestima é diferente de vaidade, de egoísmo, de egocentrismo. Já ouviu falar a seguinte frase? Ah, aquele lá atrapalha o ambiente. Tem autoestima demais. A autoestima nunca é demais, né, gente? É valor. É amor próprio. A pessoa que se ama, não precisa humilhar o irmão que tá do lado pra provar que tem valor. Precisa? Precisa ser arrogante? Ele disse, pelo contrário, é humilde. Importe se alguma. Isso não é autoestima. Isso é vaidade, arrogância, não é? Presunção, menos autoestima. Então, pensa a respeito disso também. E um valor que está, infelizmente, que não está na moda, mas que sempre vai ser indispensável, é a família, gente. Vou falar como pessoa, como profissional, se a família fosse mais prestigiada, não teria tanto transtorno mental hoje em dia, não teria tanto estresse. Concorda, gente? Sim ou não? É a base do nosso caráter, da nossa formação. E quem é responsável por uma família, pensa a respeito disso, a gente está criando indivíduos com autoestima, indivíduos seguros e com caráter sólido, ou não? Investe tempo em tanta outra coisa, tantas outras coisas, e falta tempo para isso. Pensa a respeito, pessoal. Muito sério. Que é uma questão de prioridade. Uma frase, do último Dalai Lama, que fala o seguinte, a humanidade é surpreendente, há pessoas que gastam, pedem a saúde, gastam a saúde para juntar dinheiro, e depois tentam gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Cuidado, pode ser tarde demais. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam, nem por viver no presente, e nem no futuro. vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que sério, gente. E é a realidade dos tempos modernos. É ou não é, gente? Vivem como se nunca fossem morrer. Nega a única certeza da vida, que é a morte. E não deixam sua marca. Morrem como se nunca tivessem vivido. Vão vegetando, não vivendo. Então pense a respeito, que propósito, que sentido tem na tua vida? Eu atendo muita gente no consultório, que está doente porque perdeu o propósito, perdeu a motivação, perdeu o rumo na vida? Pensa a respeito disso. Tem tanta coisa, mas não tem o essencial. Como você investe o teu tempo e a tua saúde? A gente concordou no início da apresentação. É ou não é? Porque o nosso maior patrimônio é a saúde, é a vida. Como você aplica a tua saúde no dia a dia? Você trabalha tanto, faz hora extra, se desgasta, sofre, não dorme, deixa de conviver com pessoas que você ama, deixa de ter prazer, para quê? Para aplicar esse dinheiro em coisas que são úteis para você ou em supérfluos? Não é? Outro dia tem um rapaz que fala, Augusto, vou trocar meu celular. Mas você não acabou de comprar para o Lenovo? É verdade, estou pagando ainda. Só que o meu já não está moderno, igual do meu, a Bic, tem wireless, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas para que você quer tanta tecnologia? Para que serve isso? Ah, não sei, mas o que eu quero, eu quero. Nem sabe usar. Olha só, o gasto necessário, gente. Pagou uma fortuna no aparelho, nem precisa ou nem sabe usar toda aquela tecnologia. Não é desperdício de vida? É coisa de gente que tem celular lindo, moderno, última geração, não tem crédito, não serve nem para ligar. Não é verdade? Então questiona, a gente está falando de uma coisa material, mas que proposta tem em tua vida, gente? Às vezes você pode ter tido, ou tem nesse presente momento, a sensação de que você é admirado. muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar, ah, eu tenho saúde, eu tenho uma família maravilhosa, tenho um diploma, uma profissão, tenho um bom emprego, mas parece que nada disso. Eu não dou valor, dá valor, é que aquilo que realmente falta, que é caro para você, está de fora. Olha só, tem tanta coisa, mas que muitas vezes, não são necessárias. O principal, se tem essa sensação de angústia, o principal pode ser que esteja de fora. Então pensa, o que é prioridade na batalha do dia a dia, o que é essencial em termos de valores, que não pode faltar. Você não precisa ser um militar, mas olha só, na luta diária, olha o encontro dessa mulher com a filha. Nós somos pais, toca nosso coração, não toca? Olha só que emoção que dá. O que não pode faltar na tua vida? que você treme só de pensar. Você investe o teu tempo nisso? Você corre atrás disso? O resto pode ser que seja supérfluo. Talvez se você tirar peso de certas coisas, e colocar o peso onde realmente ele lhe é devido, o estresse diminua como consequência. Pensa a respeito disso. E agora, para finalizar, além de tudo que a gente falou, eu queria compartilhar com vocês, dois aspectos, dois valores, sentimentos, chamem como a gente chamar, que não podem faltar na nossa vida, para ela ter sentido, e ser menos estressante. O que faltou aí? Boa, o amor. E o que mais? A fé. Não só, concorda? Sim ou não, gente? Se você perder a fé, você perdeu tudo. Por quê? Você perdeu, não só a fé como sentido religioso, crer, não ser superior, mas ter esperança. porque o estresse é grande no dia a dia, a pressão, a tensão, sim ou não? Na vida de todos nós, ninguém escapa. Se você não acreditar que está sofrendo, ou que de repente, tomou uma bordoada, tomou uma rasteira, caiu, mas vale a pena levantar, porque você tem esperança que lá na frente melhore, tem um propósito, da sua vida, tem um objetivo na vida, para que você vai viver? O estresse vai te pegar de jeito. E você tem esse propósito? Mais que propósito, você tem fé também? Você acredita? Tem gente que acredita, mas acredita mais ou menos. Quer largar as drogas, mas não quer muito, não faz força. Quer parar de fumar, mas não quer largar o cigarro, daí não adianta, né? Tem que querer de verdade, e ter uma fé genuína. Eu vejo muita gente, encontro muita gente na comunidade religiosa, na igreja, que acredita em Deus, mas não entrega a sua vida a Deus. Que fé é essa? Fé da boca para fora? Pensa a respeito disso. E outro elemento que não pode faltar, que é o amor, gente. E aqui representando o amor, a minha família, para ser coerente com tudo que eu falei. O Gabriel, que fez um ano e meio já, que acho que tinha oito meses, a Fernanda, que tinha quatro anos, já tem cinco, e a Renata, minha esposa amada, que eu não vou falar a idade, porque eu sou homem educado. Tá bom? Sem amor, como disse um homem chamado Paulo, né? Há quase dois mil anos, você pode falar a língua dos homens, dos anjos, ter diploma, ter cultura, ter dinheiro, ter status. Se não tiver o amor à caridade, pobre de você. Pergunta final, você tem amor na tua vida? Você coloca amor em cada gesto que você faz? Ou não? Tá bom? Então, de coração, gente, com muito amor, pode ter certeza que esse trabalho é feito com muito carinho, não só muito conhecimento, muita dedicação, mas muito amor também. E que você possa, refletindo sobre isso, espantar o estresse da tua vida. Qual que é o nosso lema mesmo? Todo mundo junto? Tchau! Tchau! Obrigado.